Pense numa indireta daquelas, quente, fervendo, pensou, agora multiplica aí Pense num recado mandado daquele jeito, olha só, galera tão cuspindo fogo aí com o Alexandre de Moraes Porque ele mandou esse recado aí, tão dizendo que humilhou o cara, que não sei o que, pereirei parará Que ele não merecia isso, né, o véio da van Veja se isso aqui for alguma coisa demais, o que vocês acham desse vídeo, se liga só no recado Uma cena de vida patética e triste, o Brasil, uma cena que foi veiculada no mundo todo O presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral Vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido pra fazer campanha A galera ficou nervosa aí porque ele chamou, veio da van, né, de vestimento de periquito Ele chamou periquito Rapaz, a galera também não perdoa não, né, você é doido, bicho Bom, o que vocês acharam? Você achou que realmente o Alexandre de Moraes acabou pegando pesado aí com o véio da van O véio da van deu uma sumida, né, o Insta dele disse que tinha sido derrubado aí Nunca mais ouvi ele nas redes sociais, né, parece que derrubaram realmente as redes dele, né Ou ele voltou, não sei, acho que também talvez porque o fluxo dos vídeos dele era mais nas campanhas Talvez seja isso também E aí E aí